Em agenda em Brasília, o governador José Ivo Sartori solicitou ao ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, apoio para a conclusão da barragem do Arroio Taquarembó, localizada na divisa entre os municípios de Dom Pedrito e Lavras do Sul, na região da Campanha. O fato é que há muita dificuldade e o Estado fez a par dele, colocou força-tarefa, colocou técnicos e pessoas gabaritadas para fazer o encaminhamento. E agora há uma discussão, inclusive, com a CCGU, no sentido de ver as possibilidades de melhorar isso, mas achamos que praticamente Taquarembó tem quase 80% dela pronta, portanto, vamos encaminhar para ver se destravamos burocraticamente esse processo para criar as condições da sua finalização.